O Divino vai trazer informação agora, ele está na Secretaria de Segurança Pública e vai falar sobre a primeira etapa da operação, que está coletando material biológico para identificar criminosos. O que é isso, né? Prender um estuprador já coleta logo material de DNA para ficar no banco de dados. Quando pegar, aparecer uma vítima lá, vai fazer o cruzamento de dados. É isso, né, Divino? É isso mesmo, Loares. Estamos aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás para falar, então, desse banco aí com material genético dos condenados por crimes graves aqui em Goiás. Esse banco existe desde o ano de 2015 e agora, em mais uma etapa aí na Operação Ametista, esse banco foi alimentado com o perfil genético de mais 180 condenados. Vamos conversar aqui com a delegada Carla Fernandes, ela que é do grupo de repressão aí a estupros aqui em Goiás. Vai falar para a gente que tipo de condenado teve o material coletado agora nessa etapa, delegada. Boa tarde. Boa tarde. Essa Operação Ametista é a primeira etapa, onde nós designamos a região da 16ª DRP, ou seja, a região de Trindade, envolve 10 comarcas. E é o avanço de, através da Corregidoria do Tribunal de Justiça, juntamente com todas as varas de execução dessa região, fazemos, então, o encaminhamento daqueles que estão nos requisitos, que devem ser condenados em regime aberto a crimes graves, preferencialmente os crimes de abuso sexual. Mas, no caso, hoje, nós trabalhamos numa parceria com o Instituto de Identificação, com a Polícia Técnica Científica, com a Polícia Penal e agora com o Tribunal de Justiça, para avançar e pegar este condenado que está no regime aberto e que precisa fornecer esse material. Nós temos, então, uma coleta também já agendada para abril, onde nós vamos atingir mais seis cidades, inclusive a cidade de Trindade, Guapó, e em umas que são cidades bem maiores. E, portanto, alimentando o nosso banco e, principalmente, também a superintendência de identificação com a digital, palmar a digital de todos esses condenados, para que qualquer local que tenha tido vestígio, tanto de material biológico como de digital, possamos, então, fazer a identificação dessa autoria. E esse banco é utilizado, no caso do GERI, das coincidências genéticas nos crimes de estupros, de autoria ignorada. Existem muitos casos em Goiás em que o mesmo autor praticou vários delitos e existe a coincidência genética entre as vítimas e essa coleta chega à autoria daquele que, de fato, praticou esse crime. Delegada, e é importante ressaltar que esses condenados por crimes graves, como estupro, eles não têm o direito de escolha, eles são obrigados a fornecer o material biológico. Sim, a lei obriga. E, neste caso, como eles estão no condição de regime aberto, nós fizemos, com esse avanço, a parceria com a Corredoria do Tribunal de Justiça, porque a intimação foi feita pelo GERI, mas foi avalizada pelo juiz da vara de execução e quem, de fato, realizou as intimações foram os oficiais de justiça. Ou seja, todas as instituições trabalhando para um único fim, que é abastecer nosso banco, identificar o maior número de criminosos e, efetivamente, cumprir a legislação. Ô, Aloares, o Ricardo Matos, que está aqui do meu lado também, ele é superintendente da Polícia Técnico-Científica. Ricardo, conta pra gente. Esse banco, ele existe desde 2015, já tem material genético aí de, pelo menos, 10 mil condenados. Exatamente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Aloares. A Polícia Científica do Estado de Goiás conta com um banco de perfis genéticos que opera desde o ano de 2015 e vem sendo alimentado tanto com DNAs de indivíduos condenados e alcançamos um número significativo de mais de 10 mil condenados agora em janeiro desse ano, que é um poderoso instrumento para que investigações de crimes graves, incluindo o estupro, o roubo e o homicídio, sejam investigados com maior celeridade, com maior rapidez e efetividade, garantindo, assim, segurança aos cidadãos. Nós abastecemos esse banco ainda com vestígios de locais de crimes e também de vítimas de crimes, em regra, crimes sexuais e reforçando que já alcançamos aproximadamente 90% da população carcerária no regime fechado. Então, as forças policiais do Estado de Goiás, integradas, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal, juntas, têm um trabalho importantíssimo para a segurança pública de todos os goianos, prevenindo e reprimindo crimes como esses dos quais eu falei. Ricardo, esse sistema é interligado com as polícias do Brasil inteiro? Exatamente. Então, além de termos muitos DNAs, muitos indivíduos já cadastrados, mais de 10 mil aqui somente no nosso Estado, esse banco é interconectado com as polícias federal e também com as polícias científicas dos demais estados e do Distrito Federal. De modo tal que crimes que foram perpetrados em outras unidades da Federação, e temos exemplos concretos e relativamente recentes, solucionados de indivíduos que cometeram crimes no Maranhão, no Mato Grosso, no Estado do Pará, e vieram para nosso Estado e acabaram sendo identificados e responsabilizados por suas condutas naqueles estados. O Lares, tem alguma pergunta? Inclusive, Divino, nós já tivemos vários casos em Goiás, inclusive tem um camarada de Aparecida, que descobriram aí, ao fazer o cruzamento de dados, que ele era acusado de vários estupros. Qual o balanço que já se faz em Goiás desse banco genético? O Aluara está perguntando qual é o balanço que se faz aqui em Goiás desse banco genético. Já ajudou a colocar a mão aí em muitos criminosos? Exatamente. Vários criminosos, estupradores, homicidas e também assaltantes, indivíduos que até então contavam com várias dificuldades inerentes ao próprio trabalho, a dificuldade de uma vítima em reconhecê-lo, no caso do roubo, no caso do próprio estupro, e que contavam com a impunidade até então, agora se encontram presos, se encontram responsabilizados nos termos da nossa legislação, graças ao trabalho integrado das polícias civis e científicas, no caso da polícia civil, muito por conta do GERE, o Grupo Estadual de Repressão a Estupros.